Na última sexta-feira foi dia de São João. A data é comemorada no Brasil inteiro por ser o nascimento de São João Batista, também conhecido como Santo Festeiro. O projeto Viver Bem não ficou de fora dessa comemoração. Uma tarde muito animada, com direita quadrilha, com música ao vivo e fogueira. Confira na reportagem de Kanda Cibauer. A alegria, sentimento que está sempre presente nos encontros do projeto Viver Bem. Na última semana aconteceu a festa junina do grupo. E como toda boa festa de São João, teve vestimentas a rigor, quadrilha com música ao vivo, fogueira, cadeia do amor e bastante comida boa. Eventos como esse auxiliam na integração e no bem-estar dos participantes. A gente conversa muito sobre qualidade de vida e sobre como o esporte pode socializar. Então a gente procura fazer atividades não só esportivas, mas que tragam eles para esse convívio social, que começam a conviver com outros colegas. Enfim, alegria, alegria que é tudo resumir o que eles fazem aqui. Além das tradições juninas, o evento teve também um flash mob e o sorteio da rifa de uma rapadura de 6 quilos. Atualmente, em média, 1.200 pessoas estão inscritas no projeto Viver Bem. Na festa junina foram cerca de 900 participantes, entre eles a dona Idina, que há mais de uma década participa do projeto. Eu comecei a participar aqui porque eu perdi o meu marido de uma hora para a outra. Fazia quase 50 anos de casado, então a solidão foi muito grande. Já fazia um ano e meio eu entrei em depressão, achei que tinha que fazer alguma coisa, aí procurei o recurso. Percurei aqui primeiro, no meio da sociedade, das idosas, que é bem pouquinho idosas naquela época. E aí fui fazendo amizade, fui fazendo amizade e hoje estou aqui há 10 anos e meio. Eu jogo basquete, eu ganho medalha, tenho 12 medalhas em casa. Tenho um troféu desse tamanho de jogar bocha, que eu ganhei o segundo lugar. E hoje estou bem feliz da vida, me dou com todo mundo, me dou com todo familiar também. E a minha diversão é essa que você está vendo aqui, me divertindo com todo mundo.